Música Você precisa entregar algo no altar hoje Eu não sei o que é Eu não sei o que Jesus está pedindo de você Mas de repente isso possa ser a sua própria vida Ou alguma coisa que te prende, alguma coisa que te deixa longe do Espírito Santo Muitas coisas não acontecem na sua vida não porque Deus não quer que aconteça Mas porque você se auto-prende Mas Jesus veio te lembrar De que uma vez Ele já foi preso por você Uma vez as mãos de Jesus já foram pregadas por você Os pés de Jesus já foram pregados por você E isso foi simplesmente para dizer que você poderia correr Os pés de Jesus foram pregados só para te lembrar de que você poderia correr Quando Jesus morreu naquela cruz Não foi fácil para Ele Muitas vezes nós olhamos para a cruz e nós esquecemos do sacrifício que foi pago naquela cruz Nós olhamos com um olhar muito superficial por aquilo que Jesus fez por nós Mas não foi nada superficial Não foi nem um pouco fictício Eu não sei você, mas eu quando eu bato o meu mindinho Num negócio eu já choro Quem dirá ser pregado em uma cruz? Cara, levar um puxão de orelha do pai, do mamãe, dói demais Quem dirá ser pregado em uma cruz? E você não consegue mensurar essa dor Mas você olha para Jesus e você fala É, Jesus pagou o preço por mim Mas você não dá valor para o que Ele fez por você Sabe o que acontece? Ele tinha tudo Imagina que você tem tudo hoje Vamos pensar no que a gente tem hoje Quem aqui tem um carro? Quem aqui tem casa própria? Filhos? Imagina que Deus olha para você e fala assim Está vendo a Isadora? A Isadora está fazendo tudo errado A Isadora está bebendo A Isadora está se prostituindo A Isadora está mentindo A Isadora está indo contra os princípios que eu ensinei Mas por amor a ela Você vai deixar tudo o que você tem Você vai dar sua casa para a Isadora morar Porque ela não tem uma Você vai dar seu carro para a Isadora andar Porque ela não tem um E você vai dizer por amor a Isadora E você vai dizer o que? Qual seria a sua reação? Diz para mim, você daria sim ou não? Seja sincero, você daria sim ou não? Só que Jesus fez mais do que isso Ele não somente deixou toda a glória que Ele tinha Como deu a única vida que Ele tinha por amor a você E Ele fez isso como o único O propósito Para que você pudesse viver hoje Era para você estar condenado Era para você não conseguir estar em lugar nenhum Era para que tudo o que você fizesse Estar desse errado Era para que o seu futuro fosse o futuro de morte Mas uma vez Jesus desceu Foi pregado em uma cruz E deu um rito de consolação Pela sua vitória Ano passado eu vinha ministrando muito sobre suicídio e depressão E Deus me deu uma palavra logo para esse ano Ainda sobre essas coisas Só queria dizer assim Isadora, pare de lutar Com o que já foi vencido Pare de dar vantagem Para aquilo que eu já venci na cruz Porque eu falava a Ele E era tempo daquilo Era tempo de fazer daquela forma Mas Jesus me ensinou o seguinte Se eu entendo o que Ele fez por mim numa cruz Eu não nego Ele Dizendo que eu não o amo Eu nego Ele Quando eu nego o que Ele fez por mim Você consegue entender isso? Você nega Jesus muito mais do que falando com a sua própria boca Você nega Jesus quando você diz que você é doente E você não é porque Ele pagou a sua doença Aleluia Você nega Jesus quando você diz que você é humilhado Quando Ele foi humilhado por você Você nega Jesus quando você começa a aceitar o que o diabo diz sobre você E esquece tudo aquilo que Ele falou que você sabia Jesus não te chamou para ser um derrotado Porque uma vez Ele sofreu isso por você Só que Ele não sofreu isso para que você sofresse novamente Ele sofreu isso para que você pudesse entender Que não mais derrotado agora vencedor em Cristo Jesus Já não deu a condenação para quem está em Cristo Ele se viu o que é verdade Para quem está em Cristo Mas é para quem está em Cristo Você quer sair da vida que você está Você quer sair da dor que você está Mas de uma coisa que você está Não define quem você é O seu estado ele é passageiro A dor que você sente é passageira A palavra de Deus diz que aquilo que nós sentimos A provação que nós passamos Ela não é nada se comparado com a glória que é eterna Aleluia Aleluia Polítios 15 fala O que vocês passam aqui é passageiro Portanto estejam felizes de sofrer provações com Cristo Quem é morto com Cristo é vivo com Ele Aleluia Aleluia É mais do que um prazer momentâneo Sabe, a palavra de Deus também fala que há tempo de chorar Há tempo de sofrer Há tempo de ser humilhado Há tempo de se entristecer Há tempo sim Mas também há tempo de glória Há tempo de paz Há tempo de sucesso Há tempo de entender quem você é Há tempo de reconhecer quem Jesus é dentro de você E esse tempo vai hoje E as mãos de Jesus elas estão abertas Para tirar você de onde você está Sabe, há muito tempo você tem Cara, eu sinto isso Que pessoas aqui não conseguem mais nem orar Não conseguem mais nem falar com Jesus Você entra no seu quarto e você simplesmente Pensa E você espera que Deus ouça os seus pensamentos Porque da sua boca você não consegue mais falar nada Mas olha, cara, quando eu disse que Jesus Ele ouve o seu gemido inespremível Aleluia A palavra diz que Ele ouviria o seu gemido inespremível E cara, a sinceridade do seu coração conta muito para Jesus E porque conta para Jesus Ele separou o dia de hoje para te resgatar do lugar que você está